A entrega dos veículos ocorreu na tarde de segunda-feira, dia 11, em frente à Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. As entregas foram realizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região de Rondônia e Acre. O valor é fruto de uma ação judicial contra a empresa Norte Brasil Transmissora de Energia, devido a um acidente de trabalho que culminou na morte de seis trabalhadores peruanos no município de Alto Alegre dos Paricis. Então você cidadão que depende de fazer um exame especializado, depende de ir a Porto Velho através da Secretaria Municipal de Saúde, você vai viajar num veículo zero quilômetro, zero bala, nós temos um já rodando, agora vamos por outro para rodar. E os pacientes que fazem a hemodiálise em Cacoal, que hoje nós temos um ônibus fretado para fazer este trabalho, para prestar este serviço à população, agora temos aqui um belo ônibus, zero quilômetro, com cadeira para acessibilidade, para o portador de necessidades especiais. O acordo de 5 milhões relativo à condenação por dano moral coletivo foi homologado pela Vara do Trabalho de Rolim de Moura, com a presença da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho no município de Jiparaná. O valor contemplou a aquisição de 26 ambulâncias de simples remoção que foram entregues para vários municípios, um ônibus com capacidade para 46 pessoas e acessibilidade plena, e um micro-ônibus com 22 lugares, também com acessibilidade plena. Tem outras, várias ações que a gente tem feito também, apoio à questão da educação no município, tanto de escolas municipais como estaduais aqui de Rolim de Moura e da região da Zona da Mata. Nós também temos atendido em várias outras ações, a Polícia Militar, a Polícia Civil, várias outras entidades da sociedade civil organizadas também que atuam nessa área de assistência. A Justiça do Trabalho tem direcionado recursos nesse sentido. Na realidade, a gente está tentando reverter essas reparações desses danos morais na própria municipalidade, onde a sociedade sofreu dano. Então, por isso que a Justiça do Trabalho tem direcionado, especificamente para a nossa região, esses repasses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.